Oi pessoal, eu fiz aqui um sistema de transmissão e recepção de infravermelho, um IR, né? E aqui embaixo é um LED que transmite infravermelho modulado e o de cima é um receptor, um receptor de infravermelho, tá? De alto ganho, muito alto ganho. E aqui na frente eu botei uma chave, ó, pra baixo aqui ela tá na posição de infravermelho passivo e aqui pra cima ela vai tá ativo, tá? Vai acender o LED ali. Agora ele tá transmitindo também o infravermelho. Nessa posição aqui ele só recebe ou não transmite, tá? Aí ele pega o infravermelho, o sinal de infravermelho que esteja naturalmente. E aqui, ó, aqui ele pega pro reflexo daí, ó, tá? Só que ele pega, o infravermelho reflete em tudo, né? E aí uns 5, 6 metros ele já reflete. Se eu virar pro chão aqui, ó, ele já vai pegar de volta o sinal, ó. E aí, aí, botei um LED ali azul que indica a recepção de infravermelho e aqui ele já tá pegando o retorno. Ó, se eu virar pro solo, tudo ele vai tá marcando. Tá, ele ficou aí, ó. Tá, assim, você tá vertical. Tá, eu começo ainda, eu vou subir a aula e localizar ele o sinal aí. Tá aqui ele tá pegando o celular, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Esqueci um sinalzinho aqui. Pica, volta um pouquinho. Aí, aí, aí. Fica aí, não fica parado, querida, viu? Calculam quantos metros tem aqui aí. Uns 500 metros. Então ele pegou a 1.5 a 1.6, ele pegou o reflexo, tá bom, de volta né, então a ideia é encontrar algum tipo de sinal, algum campo iônico, algum campo eletromagnético, alguma coisa que interfira nesse serviço de barreira, né, pra esse sinal ser detectado e retornar, tá bom, mas hoje eu não achei sinal nenhum ainda, nesse sistema, tá, não deu nenhum resultado, tá certo pessoal, e os outros testes dele aqui eu fiz, né, nas outras funções, deixa eu desligar aqui o ativo, professor dos testes aqui nas outras funções, né, de todas elas, e em algumas delas ele se mostrou bem sensível, o problema tá nesse ajuste automático, ele tá ficando muito enorme, mas ele muda de posição sozinho, e ele fica bem confortoso, então aqui eu tô na posição acena, pega o ato de eletromagnético, e ele tá mais dando, mas ele mais, que funciona, e ele, e baixo, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL